Alô amigo internauta, estamos de volta aqui a Maringá, no norte do Paraná. Chegou a uns 40 graus hoje aqui, não, sensação térmica de 63 mais ou menos assim, né. Estamos aqui com o Campeonato Paranaense de Futebol 7 pra você. Vai começar mais um jogo, você vê aí a ficha técnica do jogo, legendários de Marechal Cândido Rondon, aqui na Arena Sumaré. A equipe do Marechal Cândido Rondon vem com aquela camisa zebrada, né, preta e branca. Tem até um distintivo parecido com o do Corinthians ali na camiseta, patrocinada pelo Cicobi. E a equipe do Legendários, que é aqui de Maringá, está com o uniforme ali, rubro-negro, bem parecido. Inclusive aquela mancha de piche, que é um degradê ali, parece uma mancha de piche aquilo ali, né. Na camisa do Legendários. Os caras foram trabalhar ali naquele Siga e Pare, né, na duplicação da BR, na rodovia do café. E aí ficou tudo manchado ali, porque o piche derreteu. E atrás a camisa preta, né, é bem parecida com o uniforme que o Atlético Paranaense acabou abandonando, né. Não vai usar mais lá, sei lá, parece que o Petralha mudou até o distintivo, botou H, não, não. Bom, enfim, o nosso papo aqui é futebol sete. E o jogo vai começar e o Elinho já está aqui e a moçada já está cornetando ali na rede social. E no jogo anterior nem deu tempo da gente olhar muito lá. Manza, enfim, porém, contudo, entretanto, Elinho está conosco aí, já tomou um banhão, já deu aquela refrescada. Ah, está quente hoje, né, muito quente. O time da Legendários daqui de Maringá, tradicional também no futebol sete aqui em Maringá. Bons jogadores. Número 9, catento número 9, muito bom jogador o Jonas. Tem mais aí, o Jonas é o que caiu ali agora no gramado ali, já sofreu a primeira falta. Vamos ver então aí, como diria o Juarez e o Soares, quem é que tem mais garrafa vazia para vender, né. Afinal. É, diz o Diego que é a garrafa velha, né. Aí botou a culpa no vovô lá. Vou falar, viu. Ele troca o velho deitado e bota a culpa no vovô. Olha a bola colocada. Uh, passou. Foi embora ali pela linha de fundo. É só a reposição de bola para a equipe de Marechal Cândido Rondon. Aquele goleiro deve ter uns 2,5 metros de altura, mais ou menos. O bolacão lá na meta da equipe de Marechal Rondon, hein. Que é o Gil, né. Acho que é o número 1 lá, é Gil. Gil de Giovanni, não é Gil com L não, é Gil. Os caras trouxeram umas garrafinhas d'água aqui, mas já... Só eu já acabei com o estoque aqui, velho. Tem que potenciar mais uma aguinha aí para a moçada aí. O negócio é não desidratar. Bola colocada na frente. Passou ali por todo mundo. É posição... Do goleirão lá. O goleiro também é número 1, é o Tim. Que não é o Tim Maia, não. É o campeonato paranaense de futebol 7 adulto masculino que você confere aqui em Maringá, no norte do Paraná. Lembrando que a Ponto Cor, colorindo sua imaginação, tintas e complementos, está apoiando aqui a realização deste evento. Fica aqui em Maringá, na Avenida Brasil, 2469. Se você precisar de tinta aqui em Maringá, ponto cor, colorindo a sua imaginação. E ela coloriu aqui, a Arena Sumaré, deixou tudo muito bem pintadinho aqui, né? É isso, né, seu Elinho? É isso mesmo, Marcelo, gente boa demais. É, deu uma força aqui pra gente, aqui, ó. Patrocinou a pintura e deixou linda a Arena aqui. E o Jonas, quase que aprontou ali, hein? O Elinho já falou, fica de olho nele. A bola recuada lá pro Gil. Pro Giovanni, o Didio. Canhoto, manda pra cima. Afasta a equipe do Legendários F7. Bota a ordem ali na cozinha, sai jogando camisa número 3, Juca. A sobra ali do Peneira. Volta pra ele. Coloca pela direita. Baruffi. Camisa 17, aí o Cairon. Olha o tiro, a bola é desviada. Acaba se perdendo ali pela linha de fundo. É escanteio, o goleirão tava caindo lá pela direita, a bola foi pra esquerda. Matou no peito, bonito, encaixou bem Juca e o goleiro Gil não deu o rebote. Caiu firme com ela. Coloca ali no meio. Recuperação de bola ali no meio, tenta partir ali pela direita o Paulinho. Ali no vazio, aparece o Baruffi ali na cobertura. Eu daria meu reino pra essa nuvem que apareceu aqui e não saí do lugar agora. Se palma lá o goleiro é lateral. Amenizou bem essa nuvem aqui, viu? Meu Deus do céu. Só de o sol se esconder atrás da nuvem já mudou totalmente a temperatura. É, meu jogo hoje é 23 e 30. Eu tava achando ruim que tava muito tarde, mas eu acho que tá ótimo horário, viu? Você que é feliz, meu caralhinho. Vem pra cima. Olha ali o Jonas tentou colocar por baixo, afastou a zaga. Gil bateu de primeira, mandou pela linha lateral. Também deram uma fogueira pra ele ali, um presente de grego. Bola recuada ali, o Baruffi. Tantou tocar ali pelo meio. Caiu o Jonas, penetrou por baixo, colocou e ganhou o escanteio. Houve um desvio ali no meio do caminho, o escanteio pra equipe do Legendários, aqui de Maringá. Enfrentando o Marechal Cândido Rondon. Legendários que tem o Eder como treinador e o Robson Nunes é o técnico de Marechal. Vai lá o Baruffi. Vai pra cobrança. Saiu lá da cozinha, foi pra cobrança. Isso aí demonstra que tem jogada ensaiada, né? Porque não é qualquer um que cobra. Aliás, sobra na área, tenta sair jogando o Bolha. Que louco. Pra ir pras nove até. Cairon, espalma o Gil. É o escanteio pra equipe do Legendários. Peraí, só um pouquinho. Toca em cima na rede, mais um lateral. Segue Baruffi ali na cobrança. Tenta se ajeitar aí a cozinha. O Marechal Rondon, a bola enfiada na frente. O tim. Só protegeu. Baruffi recebendo pela direita. Toca. Na direita. Cairon. Baruffi brigando ali, mas é lateral para Marechal Rondon. Olha essa bola na frente. Saiu lá o tim. Eu acho que ele ia deixar ela sair pela linha de fundo. Depois desistiu e segurou. Baruffi. 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 Passo errado. Quase. Quase mandou o sapato ali. O Maicon do meio da avenida. No erro de saída de bola do Legendários. Com esse calor ali, o negócio é dosar mais, é segurar, guardar energia para o finalzinho. Porque se soltar agora, não aguenta chegar até o final do jogo, né? Está muito quente. Como você já disse, está muito quente. Então, no começo do jogo, segura a marca meia quadra. Porque esses times aí hoje vão jogar dois jogos. Então, tem que dar uma segurada. Senão, no segundo jogo, ou no segundo tempo, já fica difícil. Para o segundo jogo, piora um pouquinho. Lembrando que a Ponto Cor, colorindo sua imaginação, tintas e complementos. Deu essa cara bonita aqui da Arena Sumaré. Então, se você precisar de tinta aqui em Maringá ou região, vá na Ponto Cor, na Avenida Brasil, aqui em Maringá. Conceito Esporte, uniformes esportivos. E aí chega para o campo de ataque, a equipe do Legendários. Está lá dentro. Gol do Legendários. Tander. 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 Mas foi o Tander. Número 12. Foi o Tander. Estou só mostrando aqui. Foi ele mesmo. Tander, pô. Tanto faz 1 a 0. O time do Legendários, aos 8 minutos, marcou. Tander. 1 a 0. Legendários. Deu bobeira lá. A cozinha do Marechal, Rondon. Também apoiando aqui a Cia Artística Projetos Visuais. Que coloriu, né? Que deu o visual aí da Unidade Móvel da Mídia e TV. Que é responsável aqui pela transmissão para a Federação Paranaense do Futebol 7. Nosso presidente Armando acompanhando lá em Curitiba. Amanhã estará aqui. Em loco. Para acompanhar os jogos. E para sentir o calor aqui também, né? Aí o Jonas. Foi para a tabela, tentou o passe. Fez o corte. O Lamper. Depois ele ficou procurando a bola, né? Caiu o Lamper. Roubada de bola. Passe errado. Contra-ataque. Da equipe de Marechal, Rondon. Vem o tiro para o gol. E a boa defesa do goleiro Tim. Tiro do Juan. Olha. Olha. Bola tocada atrás, recebendo ali o Juca. Baruf. Dominou o Baruf. Dominou o Baruf. Três na marcação. Jonas. Adiantou demais ali e perdeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. E aí? Boa. Obrigado. Atrás ali o Juca Tenta a progressão, peneira Baruf Juca, abrindo com o Jonas pela esquerda Recolheu, tem dois Tentou passar Fecharam a porta lá Fez o passo, inverteu a jogada Se safa a equipe de Marechal Michael Netos aqui ajudando a cornetar também O Elinho, joelho de caixa d'água O Michael está de brincadeira Ele que não vem aqui tomar uma Hoje para ele ver, falou que ia vir ontem Não veio, disse que hoje Vem sem falta O Marlon Madruga Sousa Que sol, né? Sol Aqui tem um para cada um, meu velho Um, dois, três Aí assim a artística Comunicação visual Apoiando A transmissão ponto cor Colorindo a sua imaginação Imaginação aqui em Maringá Oceânica E Oceânica Sports We are Do nosso Jair Olha a bola desviada O goleirão só Espiou ali a passagem O Tim Batiu Jonas pela esquerda Tentou cruzar Saiu bem da meta Lá o Gil para defender A tentativa de Marechal Não deu em nada A bola saiu à direita Lá do goleiro Luta aí Luta ai Sabe Luta Luta Passa ali no meio Falta Falta assinalada, reclama lá o Maicon Grande Bola na frente Saiu bem o goleiro, voltou Baruffi, afastou lá A cozinha Da equipe de Marechal Sobrando no meio, a chance, a bola batida No canto, caiu bem Para fazer a defesa o Gil Bola na área, apertou Mais uma vez, o Legendários de Maringá Legendários Legendários melhor no jogo Pressionando Já já saiu o segundo gol Já está ganhando por 1x0 Nosso Elísio Júnior Lá em Paranaguá Grande parceiro aí da comunicação Narrador esportivo E agora também Árbitro Se não der para narrar Vamos apitar e vamos para frente O negócio é esse aí, meu bem Está ligado lá Com a gente também Muito obrigado, Elísio Um abraço para o Carlinhos aí, viu Grande figura O pai do Elísio Olha a bola batida Pro gol Cai bem Para fazer a defesa o Gil Sai do placar de 1x0 Embora esteja melhor no jogo O Legendários ainda não traduziu Essa superioridade em gols Saiu um só até agora Time de Baresal Vem para cima Que boa bola Na área Chance Estava bem na marcação O Peneira Só saiu Foi embora Bola tocada no meio Berola Baruça atrás Abrindo com o Juca Manda o sapato Coloca lá na frente O desvio de cabeça Contra Time Lá Lá Dentro Gol Do Legendários Numa Infelicidade Da cozinha Do Marecial Rondon O Zagueirão Meteu contra O Patrimônio Ali faltou comunicação Talvez o Gil Saia gritando É minha O Zagueirão Meteu para trás Essa bola Me parece que foi Ali o Paulinho Já já eu confirmo O número da camisa 2x0 Um golzinho contra Para dar um desânimo geral No time de Marechal Vem Alinho É Marechal É Legendários Está em cima Está pressionando Só que não estava conseguindo Fazer o gol Aí numa bobeira Não macula Não macula O Zagueirão Que meteu contra O Patrimônio Aliviou o Zagueiro Ali Deu o gol Para quem chutou Mérito Para quem chutou Mas a falha Mesmo foi do Zagueirão É porque Se ele não toca O goleiro pega O goleiro estava nela Abraço para você amigo Que está aí acompanhando Compartilhando A nossa transmissão Cia Artística Comunicação Visual Oceânica Esportes We are Oceânica Uniformes Personalizados Ponto cor Colorindo Sua imaginação Tintas E complementos E conceito Esporte Uniformes Esportivos Está bom assim Para você Alinho? Está ótimo Conceito Esporte Que é do nosso amigo Juca Está dando uma força Para a gente também Fez o gol agora? Não Esse não Esse é outro Juca Esse é outro Juca Juca da Conceito Esportes Ano que vem também É parceiro nosso Na Liga F7 Maringá Você vai dizer Ah mas tem duas empresas Aí patrocinando Que é do mesmo Do mesmo ramo Evidentemente Vamos esportivo Uma A Oceânica É mais ali Da região sul E litoral E a Conceito Atendendo aqui A região norte Do estado Do Paraná Tem espaço Para todo mundo Tem espaço Para todo mundo Não é por isso Que o Juca Olha aí Olha aí Está Lá dentro Thunder de novo Mandou o sapato Olha como ele coloca No cantinho Apesar de ser grande O goleiro Gil não alcançou O replay agora Da câmera de baixo Amplia a vantagem Segundo gol Do Thunder Terceiro gol Da equipe Do legendário Zelinho 3 a 0 É Transformar em gol A superioridade Agora é trabalhar a bola Faltando 5 minutos Para acabar o primeiro tempo Segurar o resultado E o negócio agora É trabalhar a bola Que está muito quente Muito bem A Jaqueline Maicon Dizendo para colocar O Sarandi Do legendários Sarandi Gente boa demais Jogava com a gente Lá na chácara do Tadeu Lá pro time Do Incomolas Gente boa demais Sarandi E o Soró Diz que o Palmeiras Não tem mundial Ah o Soró Mais conhecido Como Cara de abacaxi Conhece o cara de abacaxi? É o Soró Meu Deus do céu Fera no futsal Viu Um dos melhores De Maringá no futsal E o Bruno falou Fala Soró Fliperama É meu amigo Aqui Quem corneta menos Aqui Vou te contar negócio Viu O Soró É o famoso Carne moída Corre 15 minutos Só Tá mortinho Tá moído Meu Deus Abraço Soró Quero morrer amigo De vocês Viu Ó Vamos ver o lance De novo Uh Essa doeu Vou te contar Meu amigo Essa pegou Bem na bolinha Do tornozelo Viu Machuca Dói É dolorido Bruno Moreno Acompanhando lá De Londrina Grande Bruno Minha terra Eu sou pé vermelho Também Como os londrinenses Os maringaenses Amorciados aqui do norte Do Paraná Tentativa na frente Chegou o Juca Ali afastando E nós vamos caminhando Para o final Desse primeiro tempo Depois Graças a Deus Nós vamos ter um intervalinho Aqui O sol Embora Vamos deixar ele queimar À vontade Aí ele vai embora E a gente volta Às nove da noite Olha a bola cruzada Tá Lá Dentro Gol Do Marechal Cândido Rondon Camisa 11 Maiguinho Mandou A bola cruzada Você conferiu aí Diminui o marcador Põe de novo no jogo A equipe de Rondon É No futebol set É tudo muito rápido 3 a 0 Toma um gol Agora vem pra cima Marechal Perguntando aqui Se vai ter algum jogo Do São Cristóvão Um time de Paranavaí Jogo tramitido Eu acho que vai né Porque todo mundo Vai ter jogo tramitido aqui Só não me pergunte aonde Vamos ver Hoje não né Amanhã E o jogo das 15h10 Amanhã Aqui na quadra 1 Constrular e São Cristóvão Constrular e São Cristóvão Amanhã 3h10 da tarde Tá certo moçada Então vamos se ligar Vamos avisar O pessoal lá de Paranavaí Vamos fechar o comércio Botar a televisão lá na praça Telão Pra acompanhar o jogo Fala alta demais Foi embora pela linha de fundo Vai terminar Elinho Fala direito Joelinho de vidro Jaqueline Maicon É o Sarandi O Sarandi não O Soró Grande Soró Você viu né Meu joelho é famoso né Meu Deus Todo mundo conhece Esse meu joelho viu É mais famoso que você Você vê como dá trabalho Esse joelho meu viu O Soró tá com o telefone Da mulher aqui não Ah deve tá né O Soró Senão ele não pode mexer no celular O Soró Olha a bola aí Pegou lá o Gil Vamos comprar um celular aí meu velho Fica usando o celular da mulher aí velho Que isso Que coisa feia Não O Facebook dele é Dele e da mulher dele Jaqueline Maicon Entendeu Isso é pra você ver Quem que manda em casa né Ele corneta de lá Nós cornetamos daqui né É sempre assim Então tá bom Não conheço Mas já vou entrando também Na cornetagem aqui Gente boa Gente boa Então tá certo Depois ele vem aí Paga uma Como é que é aquela cerveja Que me falaram Pra tomar A tal da Mussum Forever Essa deve ser boa Isso que é boa Eu vou ter que achar Essa cerveja Essa história de Face Conjunto Aí eu vou te contar uma coisa É pra justificar Pra mulher ciumenta Vamos fazer junto então Benzinho Ah você não vai ter Facebook não Então vamos fazer junto Ah agora pode Tá explicado É bem isso mesmo Conheço essas histórias E aí o fim do primeiro tempo Termina A primeira etapa O Soró falou Ele é casado E não tem mais vida Meu Deus do céu Gostou do primeiro tempo Elinho Bom Movimentado Começou bem movimentado Legendário Zabio 3 a 0 Tomou um golzinho aqui Com 20 e 22 minutos Mas tá bem Legendário Zabio 3 a 0 Tá bem no jogo É uma equipe experiente Tem bons jogadores O Jonas Muito bom jogador Ah O O O Éder Treinador ali Tá dando uma dura No pessoal ali Tomou um gol ali Tá tomando uma dura ali Isso porque ele tá ganhando De 3 a 1 Você imagina Se ele estivesse perdendo O jogo de 1 a 0 Você acompanhando Alguns dos momentos Desse primeiro tempo Essa aí Aquela falta Engraçado que ali Os dois lados reclamaram Um porque marcou a falta E o outro porque não deu o cartão Porque não foi mais rigoroso ali Na marcação Já já o segundo tempo Pra você Moçada perguntando Quais os jogos Que serão transmitidos Hoje Vamos ver se eu consigo achar Aqui Hoje Sexta-feira Esse é o último jogo Agora desta Primeira etapa Da rodada Depois teremos um Intervalo Às 9 da noite Teremos River Plate Colombo E Recanto Caxias Eu tô passando aqui Os jogos Que serão transmitidos Porque as As quadras 2 e 3 Segue também Com jogos paralelos É jogo Pra todo mundo aqui E depois Às 22 e 10 Aqui na quadra 1 Com transmissão R10 Farmácia Irreal Paranaguá Às 23 e 30 O Largatossauro Enfrentando o RB Colombo Então o teu jogo Não vai ser transmitido Hoje Não vai Vai ser na Vai ser na quadra 2 Pense pelo lado bom Não vai ser cornetado Muito melhor Muito melhor Não vão te cornetar Esse é o lado positivo De não transmitir O teu jogo hoje Ah mas eu assisti A transmissão Hoje de manhã Não foi muito cornetado Não Não né Só inteiro Só o O Diego Vou te contar um negócio Você tem que dar Um presente pra ele Ah o Diego Tá de brincadeira Viu O Diego falou Eu vou pegar no pé E pegou mesmo Aí está a bola do jogo Aguardando Para o reinício Da partida O início aí Do segundo tempo Ó se não é O protetor solar Aqui meu velho Vou te contar um negócio Amanhã Tinha uma insolação Chegar em casa A mulher fala Você foi transmitir jogo Ou foi pra praia Meu velho Eu falo Olha Ali estava mais Para um clima Praiano Ainda mais Com esse cheirinho De protetor solar Estou me sentindo Agora em Balneário Camboriú Está quente Tem um sol Para cada um Como dizem Maçarico está aceso Maçarico está aceso E no Gargalo máximo E o chapéu Do meu cinegrafista Vou contar O William Esse chapéu De lona De caminhão Eu vou dizer Uma coisa Para vocês Isso é importado Lá de De Itu O chapéu É barato O cara é a passagem Para ir buscar É verdade O Romeu Já vai tomando Posição Teremos O reinício Da partida Já já Moçada Que está querendo Saber o resultado Entra lá No site Lá no sistema Que está tudo lá Conforme os jogos Vão terminando Já Automaticamente Já vai subindo Lá O Armando Está lá em Curitiba Recebendo todas As informações Daqui E já vai atualizando Lá o sistema Então Qualquer informação Artilheiro Gols E resultados Principalmente Classificação Grupo por grupo Porque o campeonato É disputado Em pontos corridos Digamos assim São os grupos Só que um grupo Enfrenta outro grupo Depois se classifica Os dois melhores O terceiro melhor A classificar Enfim Tudo A gente vai explicando Na sequência Conforme Vem acontecendo As classificações Diogo Aqui Do Vila Esperança Vai para cima Vila Esperança Fizemos ontem Um grande jogo Leal Tranquilo Na minha opinião Apesar de eu jogar Para o Fratelli Vila Esperança Foi melhor Que o nosso time Ficou na frente O jogo inteiro Só que no final A gente decidiu No final Em duas bolas A gente decidiu Uma eu armei Armei um gol Para os caras E a outra Você roubou O gol do Duduzinho Roubei o gol do Duduzinho Em cima da linha E o Duduzinho Saiu te cornetando Saiu Saiu reclamando ainda E o Não Mas o time do Vila Esperança Muito bom o time Tem chance de classificar ainda Tenho certeza Vai fazer dois Dois belos jogos E tomar que seca A classificação também Viu Vamos dar uma cornetada Então no dia Porque ele cornetou Tanto antes Cadê o homem Para trabalhar aqui Acho que Ele está lá no campo dois Lá passeando Passando atrás do gol Passeando lá E não vem trabalhar Aqui na reportagem Deu um trotezinho Está leve ele Olha o trotezinho Que ele deu Dois trotezinhos E parou já Não aguentou mais Fez três joguinhos Ontem E já não aguentou Fazer o O quarto hoje Aqui é o seguinte Ninguém escapa É corneta Para todo lado Bela tocada Atrás Ali pela equipe De Marechal Cândido Rondon Juca Voltou para ele Putucou na frente Colocou Beto Está lá dentro Gol do Legendários Beto no comecinho Do segundo tempo Amplia a vantagem Dá uma tranquilidade maior Para a equipe do Legendários Agora fazendo 4 a 1 Elinho Marechal entrou no segundo tempo Desligado Igual entrou no primeiro Mais uma falha Gol do Legendários Beto Beto que é um excelente Jogador de futebol Ah é O futebol Ele deve dar Uma habilidade Para o cidadão Que eu vou te contar Tanto é que o Romário Era Não diria viciado Mas era Jogador Lá de todos Opa Olha a chegada Do Marechal Bola de bico E quem está no gol Agora Da equipe Do Legendários Não é mais O Tim É o Naiton Número 31 Não ia falar Nailton Não É Naiton Naiton Moreira da Silva Provavelmente a mulher Mais cornetando Viu Assisti uma palestra Do Neto Uma vez Num evento Inclusive o Armando Estava lá O Presidente Armando Tem que contar um negócio Se na televisão Ele já fala Aquilo tudo Ali ele rasgou Olha a bola Vai ser levantada Toca mais atrás Aí o Juca Vai sair jogando Tentou de primeira Lá surpreender O goleiro Naiton Olha o Beto Foi na habilidade Acabou trombando ali A bola se perde Pela linha lateral Se a artística Comunicação Visual Todos Banners Brindes E impressões Digitais Oceânica Sports Wheel Oceânica Uniformes Esportivos Também aponta o cor Colorindo sua imaginação Tintas e complementos Aqui em Maringá Na Avenida Brasil E conceito Esportes Uniformes Esportivos Enquanto isso Foi para o campo de ataque A equipe do Legendários Está lá dentro Peneira Gol Do Legendários Peneira Marcando mais um Agora Virou goleada Cinco Para o Legendários Um Para a equipe de Marechal Rondon Elinho É Agora Os gols que o Legendário Errou no primeiro tempo Agora está saindo Saindo com facilidade Tocando bem a bola E Rondon Tem que tomar cuidado Senão vai encher a sacola Bola tocada no meio Fez o giro lá O Thunder Pega bem lá O Gil Moçada perguntando Qual o site Para ver as informações Dos jogos Pode entrar lá Na Federação Paranense Do Futebol 7 Na fanpage Vamos No sistema Agora Como é que entra no sistema Você que Alguém explicar Para a gente Acho que o Elton Está acompanhando A transmissão O Elton Pereira Ambrósio Comandando a arbitragem Eu sei que ele está Acompanhando Ele vai escrever Como é que o pessoal Faz Para acompanhar Lá no sistema Lá tem todas As informações Olha só A chance Isolou Vai ganhar O leitão Do jogo O chute Mais alto Ganha o leitão Do jogo Tem essa brincadeira Nos jogos Amadores Já estamos chegando A casa De 7 minutos Segundo tempo De jogo 5 a 1 Para a equipe De legendários Olha a chance A virada Batida Para o gol Está Lá dentro Gol Do Mareçal Cândido Rondon Diminuindo O marcador Você viu aí A saída Do goleiro Nailton E aproveitou A sobra Para mandar Para o barbante O Juan Diminuindo O marcador Agora 5 para o legendário Os 2 Para a equipe De Mareçal Rondon Não dá Para bobear Né Elinho Não Fute 7 É muito rápido Ontem mesmo A gente saiu No placar Atrás do placar Duas vezes Conseguimos virar No finalzinho E ontem também Teve mais uma virada No finalzinho Só que 5 a 2 O legendário Sabe jogar Com esse placar Acho difícil O Marechal Virar o jogo Alguém ali Gritou Um ai E é o jogador De Marechal Cândido Rondon Que está caído lá Parece que é o próprio Ruão Todo gol Mandar um abraço Aqui para o meu amigo Capivara Está aqui Capivara Celulares Fazer um Merchand dele Que ele falou Que vai pagar uma Para a gente Depois Opa Vamos buscar Um iPhone Lá Olha a roubada De bola Jonas Não alcançou Ela se perdeu Pela linha lateral Sai jogando lá O goleiro Naiton Essa saiu Faísque Está aí Juan Ele queria a falta Até parou na jogada Posso de bola ainda Da equipe de Marechal Rondon De canhota Mandou Pro gol lá O Maicon Errou o tiro Segundo tempo Para você Jeilson Gesiel Amaral Perguntando Segundo tempo 5 a 2 10 minutos Agora começou A rifar a bola A equipe de Marechal Está tendo dificuldade Para Penetração E o Muriçoca Meu amigo É mole não Muriçoca Está aí no jogo É esse aí O 22 Que vai cobrar o lateral É o Lucas Adriano da Silva Ia cobrar O lateral Não era dele Juca Olha o Beto aí Falta E cartão amarelo Para o Beto Pura reclamação Vai ter que fechar o jogo Dois minutos Betão Tomou amarelo Está meio de cabeça quente Que ele nem sabia Que ele tinha que sair Agora vai lá Toma uma aguinha gelada Dá uma esfriada Na cabeça Fica dois minutinhos fora Esfria a cabeça Volta de novo Aí a roubada de bola Recebeu lá o Jonas Fintou Girou Bateu Para o gol E o desvio É o meio do caminho Lá No Lamper Agora ali pela esquerda Estamos aqui em Maringá Em nome de Cia Artística Comunicação Visual Oceânica Sports We are Uniformes Esportivos e personalizados Olha aí A bola colocada De longe Tá Lá Dentro Gol Do Legendários A bola colocada Ali na direita Na tabelinha E ela foi Para o Barbante Bola do Berola Berola o nome dele Berola Berola Mandou para o Barbante Fazendo seis a dois E agora meu amigo Opa Quero acertar a gente aqui Vamos com calma aí Moçada A vaca do Marechal Rondon Foi para o Breja Né velho Agora é difícil Já estava difícil Agora então Calma 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 Marcos Machado Bom relinho Meu parça Tudo de bom Placar segue Seis a dois Marcos Marquinhos Gente boa demais Tá sempre ali Com a gente Ali na Na FMM Associação da Prefeitura Não deu em nada E a bola foi embora E agora vai Mexer por atacado O time do Legendários Maca de 14 minutos Este segundo tempo De jogo Maruf recebendo no meio Abriu para o Juca Vai partir para cima Fez a finta Tentou passar aí Bobeou Perdeu a posta de bola Olha o tiro para o gol Estava ligado lá O Gil Fazendo a defesa Vai ser ligado Acompanhando aqui O Campeonato Paranaense De Futebol 7 O time de Marechal Vem para cima Tá Lá Dentro Gol De Marechal Cândido Rondon Camisa Número Dezoito Bolha Diminui Bolha Marcando Seis a três Cai para três A vantagem Da equipe Do Legendários O Juca Vem brigar Por ela Ganha Evita a saída Pela linha lateral Coloca ali Pela direita Tocou na frente O Juca Tentou passar Foi feito Participando ali Do jogo Agora o Maurício Olha a sobra O time de Marechal Tá gostando do jogo Tentativa ali Do cruzamento Desvio Pela linha de fundo Estamos chegando A dezesseis minutos Três de vantagem Tudo é possível No Futebol 7 Baruf Tentou o passo Para o Juca Chegou Cortando Cairo O Juca Cobrou O lateral Tocou atrás Ali para o Maurício Novo lateral Para A equipe De Marechal Olha o tiro Ali para o gol Afastou Lá atrás O Maurício Juca Pega a sobra Tenta o passo A frente Sai tocando A equipe Preta e branca Under Falta cometida Vai pintar Cartão amarelo Cartão amarelo Camisa Camisa Meia dúzia Da equipe Do Legendários Camisa Meia dúzia É o Maurinho Mal entrou no jogo Ali Tomou amarelinho Para rimar Tem a chance Na cobrança De falta A equipe De Marechal O Bolha Está ali Preparado Para fazer A cobrança Olha o tiro Espalmou lá o goleiro Olha Passe na área Chegou cortando Lá o Maurício Corre na frente Vai atrás dela Lá o Cairo E já estava Por ali mesmo Já aproveita Para cobrar O lateral Bola na meia Direita ali Recuperação Do time De Marechal Vem para cima Olha a batida Cruzada Lá do Under Desviou o goleiro É escanteio Pate vai para cima Agora o Cairo Bateu para o gol Gio Caiu no cantinho Esquerdo No rodapé E fez a defesa A esquerda Recebendo ali O Maurício A triangulação Toque na frente Lá do Cairo A batida Para fora É só tiro de meta Para o goleiro Gil Campeonato Paranaense De Futebol 7 Em Maringá Em nome de Cia Artística Comunicação Visual Oceânica Esportes Weir Uniformes Personalizados Ponto Cor Colorindo Sua imaginação Em Maringá E região Tintas E complementos E conceito Esportes Uniformes Esportivos Em Maringá Estamos com 19 minutos Passados Desse primeiro tempo Tentou surpreender Lá O Gil Estava ligado Fez a defesa No desvio Bola colocada Ali pela linha lateral 6 a 3 Placar Favorável Equipe do Legendários Vai conquistando A vitória importante Aí no campeonato E agora Olha o Jucas Sai o Gil Estava ligado Lá atrás O goleirão Para matar O contra-ataque Aparece ali O Cairo Mais uma vez O Gil Para fazer a defesa Vai jogando O goleirão Abre no meio Foi derrubado Lá O atleta De Mareçal Rondon O gole Vai ali Para a cobrança E o Maiguinho Foi quem sofreu A falta Vamos para os minutos Finais Quinta falta Quinta falta Do Legendários Assinalou Lá a metragem Tem a oportunidade Para diminuir o marcador A equipe de Marechal E equipe de Marechal Rondon Olha a chance A bola rolada A barreira Estava ali E o goleirão Estava lá Aberto Lá na direita O Gil O desvio Ali de cabeça A bola sendo colocada Pela linha lateral 21 minutos passados De jogo Segundo tempo Mais quatro Para terminar o tempo Regulamentar Campeonato Paranaense De futebol Sete Aqui Na cidade de Maringá No norte do Paraná Em nome de Cia Artística Comunicação Visual Oceânica Esportes Weir Uniformes Personalizados Ponto cor Colorindo sua imaginação Tintas e complementos Em Maringá E conceito Esportes Uniformes Esportivos Você também pode fazer parte Do time de patrocinadores Aqui Nas nossas transmissões 21 minutos e 40 Do segundo tempo Olha a chance Sobra e a falta Falta do Maurício Vai sair Catãozinho amarelo Para ele Carrinho Catão amarelo Ou não Vai sair Vai sair Vai deixar ali o campo Você acompanhou o lance No replay E a falta Em cima da linha Não É churote Já estourou o limite De faltas É a sexta falta Churote Portanto Para a equipe De Marechal Ronon E é o Bolha Quem vai para a cobrança Preparado ali Bolha Para fazer a cobrança Um pedido de tempo Vamos Para a aguinha mineral Da moçada no banco Não é isso Eu digo Exatamente Claudio Mesmo ele não tendo A intenção De dar O carrinho Ele acabou Escorregando E teve a dividida O árbitro assinalou E se está estourado É churote Agora é O batedor Contra o goleiro E vamos Ver o que Que consegue Porque Marechal Também tem que Começar A imprimir um pouco Mais o ritmo Para conseguir chegar Pelo menos no empate Eu tinha uma impressora Lá em casa Que eu imprimia Um monte de coisa Ritmo Nunca consegui imprimir Não conseguiu Não É uma coisa Que é de cada um Cada um tem a impressora Que merece Exatamente Está muito bem Hoje eu não estou vendo O cidadão na janela Acompanhando o jogo Tomando uma gelada E cornetando a gente Aqui Lembrando que daqui a pouco A gente dá uma paradinha Para o sol descer E ir embora Para a nossa alegria Como diria o outro Lá no Facebook Lá E às nove da noite A gente volta Olha lá Olha lá Falou dele Olha lá Ele na janela Está lá Apareceu o cidadão É Vai o bolha Para a cobrança Na meta lá O Naiton Partiu o bolha Fintou o goleiro Não Naiton Fez a defesa Perdeu a chance A equipe de Marechal Para diminuir o marcador Mas permanece no ataque Afastou lá atrás Cortou de cabeça O Maurício O goleiro foi cirúrgico Agora hein Cláudio Opa Se não sai ali agora Já tinha levado O atacante a bola Para o lado Já ia fazer o gol Mas foi cirúrgico Olha o desvio Ali por cima Olha o goleirão Deu uma encaixada Ali meu amigo Eu vou ter que contar Negócio Essa encaixada Mais trintão Já dá para ir assistir Um filminho No cinema Bola para cima O desvio ali Para a linha de fundo É escanteio Tem pressa A equipe de Marechal Tem aquela coisa Do saldo também Que ajuda Se não der para ganhar Pelo menos Não tomar uma goleada Para não ter problema Lá na frente Se precisar De ponto Desempate Lá Na classificação De meta Lá para o Gil É isso mesmo Cláudio As equipes Não tem que se preocupar Em só perder Também tem que se preocupar Com o saldo de gols Que vai ficando Aí dominando Camisa 17 Cairo Deixou para o Juca Fintou Ajeitou Para a perna direita Perna boa Bateu para o gol Está Lá Dentro Juca Sétimo gol Da equipe do legendário 7 a 4 Agora fechou A tampa do caixão Do Marechal de vez É uma jogada Trabalhada pelo lado direito O jogador Chamou para a finta Bateu forte O zagueirão lá Plantado A bola bateu nele E foi batendo o gol Fim de papo Termina o jogo Vitória Da equipe do legendário Pelo placar De 7 a 4 Conquista Uma importantíssima vitória Muito obrigado Para você Amigo internauta Que esteve Aguentando A gente Aí na transmissão E eu lembro a você A partir das 9 horas Estaremos de volta Aqui Com o primeiro jogo A ser transmitido Que será River Plate Colombo E Recanto Caxias Campeonato Paraná Ensine Futebol Sete adultos Masculino Em nome de si Artística Comunicação Visual Oceânica Esportes Uniformes Personalizados Ponto Cor Colorindo Sua imaginação Tintas e complementos Na Avenida Brasil Em Maringá E conceito Esportes Uniformes Esportivos Atendendo Ao norte do Paraná Principalmente A cidade de Maringá Voltamos Portanto Um pouquinho Antes das 9 Com a abertura Dos trabalhos Aqui na Arena Sumaré Em Maringá Depois do sol Ir embora E dar um refresco Para a gente Obrigado Voltamos já Em Maringá 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 Obrigado.